Após vender o meia Matheus Vital, de 18 anos, para o Corinthians, o Vasco segue tendo seus jovens cobiçados no mercado. Agora foi a vez do Vitória demonstrar interesse no meia Guilherme Gosta, de 23 anos, e no atacante Caio Monteiro, de 20. O clube baiano, porém, esbarra no técnico vascaíno Zé Ricardo que, a princípio, conta com a dupla para a temporada, e é contra a negociação. Guilherme Gosta, principalmente, tem sido bastante cobiçado neste início de temporada. Outras equipes brasileiras demonstraram interesse no atleta, como o América MG. Tanto Guilherme quanto Caio Monteiro, sempre foram vistos como promessas da base do Vasco. Ambos, no entanto, nunca tiveram uma sequência de jogos muito longa, apesar de gozar de simpatia com a torcida. O meia, que é um pouco mais velho, já chegou a ser emprestado pelo clube para Bragantino e Boa Vista, Rio de Janeiro. Já o atacante sofreu com algumas lesões ao longo da temporada passada, que o afastaram dos gramados. Somente em janeiro o Vasco já vendeu, além de Matheus Vital, o lateral direito Madison para o Grêmio, e foi obrigado a rescindir o contrato com o zagueiro Anderson Martins, que se transferiu para o São Paulo. Este artigo foi lido no site esporte.uol.com.br Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. Precisamos muito do seu like, para tornar este vídeo mais visível. www.youtube.com.br www.youtube.com.br